Saiu o pré-resistro do Gartel of Bambam 3 para Android oficial Então se eu falar pra você que não saiu nem a data de lançamento do Gartel of Bambam 3 para Android e já tem o pré-cadastro Pois é, pra você que acompanha o canal aqui sabe que quando lança um jogo para PC e tem a versão Android Eu sempre tento trazer o APK, beleza? Então, o Gartel of Bambam não foi diferente Saiu o 1 e o 2 para Android, alguns dias assim já tinha aqui no canal para você jogar, beleza? E o Gartel of Bambam 3 também não vai ser diferente Pois é, pra você não ter a data de lançamento do Gartel of Bambam 3, mas já saiu o pré-cadastro, beleza? Então você vai entrar lá no Sosomod e procurar Gartel of Bambam 3 e tem assim o pré-cadastro, beleza? Lá tá dizendo que quando lançar oficialmente vai sair no aplicativo, beleza? Tanto o Gartel of Bambam 1 e 2 quando lançou foi lá no Sosomod, beleza? Então você entra lá e procura que vai ter o Gartel of Bambam 3, beleza? Assim que lançar é pra sair lá E vocês comentem aqui se tem outro aplicativo que vocês conseguiu jogar o Gartel of Bambam 1 e 2 assim que lançou no Android É nóis e fui, valeu!